O que é o Minuto do Esporte? O que é o Minuto do Esporte? Como diz um conhecido meu, meu sonho. Mas eu saí de toca, jaqueta e tudo, chegava na praia lá, vestia roupa de borracha e tudo, aquele ar muito gelado, muito gelado. Galerinha, a gente quer pedir desculpa pra vocês, semana passada deu problema, deu problema na internet, a gente não conseguiu, mas tá de boa. Tá de boa, Debrão, importante que a turma ainda curtiu, tava ligando pra mim, cadê o programa, cadê o Marcelo? Eu quero mandar um abraço aí pra todos, inclusive o Márcio Catapan, que falou, cadê o programa, tá aí, agora estamos aí no ar novamente. Você vai curtir nós. Hoje vai ter bastante informação do tempo, deu uma melhoradinha, né, esses neveiros acontecendo, mas a galera não tá acordando cedo pra surfar. O tempo deu uma, tipo assim, diminuiu um pouquinho o frio, né, mas nesse que vem ainda mais uma frente fria ainda que vai dar mais ou menos esfriado. Mas vai ter informação da ondulação e vão falar bastante sobre associação de surf e Olimpíadas, Marcelo. É, as Olimpíadas estão próximas já, já estão fazendo todas as, por exemplo, assim, todas as mídias aí de surf e tal, estão já colocando as Olimpíadas aí como já o foco das notícias. Destaque, né, começando a destacar mais, né. É, e falando sobre os atletas do Brasil aí que estão em plena forma, né, graças a Deus, estão bem em forma física aí na sua, estão na metade da temporada, digamos assim. Olha, eu não sei como vai ser os outros, mas eu acho que vai dar ouro, prato e bronze pra nós. Olha, eu acho que vai ser possibilidade de medalha, vai ser grande. Certeza. Vai ser, vai ser grande, a expectativa tá bem grande em cima dos brasileiros. A gente agradece você que tá junto com a gente aqui na página da TV Guaratuba. Lembrando você que, de repente, ainda não curtiu, entra lá, curte a gente lá, coloca a seguir, acena o sininho, vai lá no YouTube também, acompanha a gente lá, que tem bastante informação pra você aqui na TV Guaratuba. Nós estamos numa ascendência legal, estamos subindo ali, passamos nos 33 já, patrão? 33 mil seguidores, então você que tá junto com a gente, passou já? Ah, passou, então você que tá junto com a gente, ó, vai lá e curte a gente lá pra gente aumentar mais e trazer mais informação pra você ainda. E hoje, 35? 36? 36? É? 36 e meio aí, 500. 36 e meio. É? 36 mil e... 36 e 500. Mais de 15 mil curtidos, então você que tá junto com a gente, de repente você tá seguindo, mas não curtiu, volta lá e curte nós também. É isso aí, Instagram, Facebook e... YouTube. E, pessoal, então a gente vai adiantar aqui algumas coisas que a gente vai falar no programa de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a previsão das ondas no final do programa, mas a gente vai falar um pouco sobre a Federação Paranaense, que tá iniciando um trabalho novo aí. Começando se movimentar, né? De nova gestão, né? E começando a se movimentar. Também tem o apoio do governo do estado aí, que tá também apoiando muito essa ideia do surf, ideia de escolinhas, enfim. Também temos a OCEAG, que vai ser a nova associação aí, digamos, que vai tá... A frente do surf, hein? Fazendo trabalho à frente do surf e dos esportes aquáticos de Guaratuba. Então a gente tem uma notícia bacana pra trazer pra vocês e tem esses temas pra gente falar hoje. Então, você sabia que a gente tem, por exemplo, a primeira associação foi fundada em Guaratuba, lá em meados de 99, a primeira que a gente tem no registro lá, que foi com o Dodô, né? Então teve antes, teve, mas não foi da minha época, então eu vou contar o que eu sei da minha época aqui, né? Não que ele seja novo, ele já tem idade, porque naquela época já faz tempo. Então os anteriores que me desculpem, mas eu vou falar daquilo que eu vivi, que eu vi, né? Então em 99 começou com o Dodô, né? Então até tinha o circuito Dodô praia limpa em 99. Foi um dos circuitos mais disputados que teve ali, foi o primeiro circuito guaratubano. O Dodô é um senhor já hoje? Dodô, nosso amigo Dodô, representante do surf aí. Vou falar pra vocês que hoje eu encontrei ele no iate de Caiobá, no iate de Guaratuba, eu conversei com ele e tinha marcado aqui pra mandar um abraço pra ele, irmão. Ah, então... Pra ele, mandei pra mandar um abraço pra ele e pro Carlos Nascimento também, que é parceiraço nosso. Isso, Carlos, é isso aí, ó, o Dodô, o Carlos Nascimento, enfim, tem muitas pessoas que passaram, né? Nessas histórias aí que a gente vai citar e numa delas o Dodô, né? Que foi fundador dessa, da Amigos da Praia Brava. Aham. Então era um adesivinho, assim, que tinha a mãozinha aberta, assim, então vinha até nos troféus, assim, a gente ganhava os troféus e aquilo vinha, né? Bonito. Destacado ali. Então, pra nós, aquele circuito... Não, o que é legal é a coincidência de hoje ter encontrado ele. É. Então, essas histórias das associações. E o dado também, tem o dado também. Isso, daí tem o pessoal. Mais antigo, né? É, daí o Dodô, ele fez essa, como se fosse assim, o pioneiro, né? De Guaratuba, em trazer esse aspecto da associação. Porque até então você não tem como fazer eventos ou como tá formando uma equipe ou... Enfim, tá correndo atrás dos nossos direitos. É, fica guarda-los tudo, né? Através da associação, né? Então foi isso que aconteceu, né? Então, a gente tá contando a história lá do Dodô, né? E aí passou aquela história que a gente tem muito bonita, que foi feita aí da SG, né? Do Marcinho aí, que foi presidente, enfim. Não, eu sou daquela época, antes disso aí, que eu fiz aquela ontem, aquela história. Vou poder contar minha história hoje ou não vou poder contar? Pode. Hoje vou poder contar minha história, patrão. É rápida? É, demora três dias, mas é coisa boa. Não, então vamos contar no próximo. Mas então, foi isso que aconteceu, né? A gente veio com essas associações e cada uma teve um... Teve o seu tempo, teve o seu ciclo, porque as pessoas... A gente se doa pra estar numa associação. Tô no tempo, né? Eu tô saindo da minha zona de conforto pra estar aí atuando na frente de um negócio que é... Assim, a gente gosta, a gente ama, né? Mas precisa de muita organização. Precisa de muita coisa ainda pra gente chegar lá. Na verdade, pra as coisas acontecerem, precisa de uma figura assim pra ir lá e fazer as coisas andar. Infelizmente, precisa disso. E claro que precisa da parceria da galera. Então você que é surfista e que gosta da espuminha lá, uma chegadinha, conversa com o Marcelo, de repente, uma parceria, uma pessoa a mais pra ajudar isso a acontecer, é importante. Porque às vezes uma pessoa só não dá conta de fazer tudo acontecer. Então precisa da união de toda a galera aí, participar realmente, abraçar a causa pras coisas melhorarem. E você não ficar simplesmente sendo mais um e participar de uma ação assim e você fazer parte da história. De repente, lá na frente, daqui a alguns anos, alguém ia falar, pô, eu participei naquela época que o Marcelo fez aquele negócio lá, entendeu? Eu acho que foi assim, assim, eu vivi essa história e eu vim tentando, na verdade, prosseguir isso, né? Passar pras outras pessoas, só que teve assim, a gente passou por uns momentos em que não se, assim, só eu, tipo, teve outras pessoas que se dedicaram a isso. Mas outras já, entendeu? Ficaram só como surfista. Então essa relação de associação, você ser surfista e separar, isso aí é bem complicado. Você tem que ter um estudo também pra isso, informação. Tem muito trâmite nesse meio do caminho. Tem trâmite, né? Então agora a gente tá, toda a parte de documentação aí da Oceaga, a gente tá levantando essa parte. CNPJ, SED, enfim, não é fácil, só que a gente tá com uma equipe muito boa. O pessoal tá mostrando, assim, que o que tem o surf pra trazer pra nós, em termos de associação, por causa do ser esporte olímpico, tá muito bacana. Então a gente tem que aproveitar o momento. Aproveitar a onda e fazer acontecer. Então por isso que eu falo, às vezes você que tá ali e quer surfar, faz parceria. Pelo menos venha pra somar numa ação dessa que o Marcelo tá fazendo aqui pra poder melhorar o surf nosso. E não só a galera que pratica o surf, sim, da molecadinha. Aquela pra poder ter uma sensação da molecadinha que vão lá e estão querendo fazer alguma coisa diferente. De repente o surf seja essa a parte do esporte que vai modificar a vida dele, né? Hoje em dia o surf, vou aproveitar já esse gancho e falar sobre isso. Hoje em dia o surf, você tem que ser muito organizado, você tem que ser ligeiro, você tem que ser rápido. Quando sai o cartaz do evento, geralmente já sai o WhatsApp do promotor do evento ou da pessoa que vai fazer a inscrição. E você já, imediatamente, você tem que fazer a tua inscrição. Quanto mais você demorar pra fazer a inscrição do campeonato, pior vão ser as tuas chances. Porque hoje em dia, com essa pandemia que travou tudo, agora voltando às competições, todo mundo tá querendo participar. Às vezes é limitado o negócio, você não consegue participar. Então, hoje o que aconteceu? Dentro da água tem um amigo meu que veio perguntar, e daí Marcelo, será que eu corro, será que eu não corro? Daí eu falei assim, cara, eu acho bom você correr, participar do evento. Mas, ó, faça a inscrição antes, que já tá acontecendo a inscrição. Eles já fazem, acho que umas, uns 4, 5 dias que já postaram na Federação Paranense lá, que vai acontecer o campeonato. A janela da inscrição. Então, essa é uma das primeiras dicas que a gente passa pros atletas que estão iniciando e querem participar do mundo da competição. A primeira é você decidir que você quer. A segunda é você correr atrás das informações do cartaz e se inscrever. A partir daí, pessoal, é treino, é dedicação, e aí é onde a gente quer chegar aí futuramente com o trabalho da Oceag, que é formar uma equipe guaratubana de surf. Demorou já, né? Trazer essa parte que eu tenho muito conhecimento de, não só meu, mas que eu adquiro outros conhecimentos de outras pessoas pra treinar esses moleques, pra treinar os meninos e pra também fazer essa parte de inscrição. A gente tendo uma equipe, a gente já tá com isso formalizado lá na Federação. Abriu a janela, quem tá fazendo a inscrição já escreveu, não, vou colocar 3, 4 moleques pra poder participar e pronto. Então, a hora que eles abrirem as inscrições, a gente já tem um ofício mandado pra Federação, o nome dos atletas, as categorias que eles vão participar. Então, isso aí dá uma credibilidade pra gente e também dá essa, esse negócio não precisa mais ficar se apavorando com o negócio da inscrição. Então, a organização leva você a fazer esse tipo de coisa e ter essa, depois a tranquilidade de só surfar, só treinar e só aproveitar as ondas. Show, show de bola. Beleza? A gente agradece você que tá curtindo a gente aqui. Manda sua mensagem pra gente que a gente vai tá lendo no possível aqui também nos programas pra você e aí agradecendo sempre a sua parceria. Daqui a pouco termina a primeira bateria e a gente vai pro nosso intervalinho, mas antes a gente tem mais informação aí, ó. Tem. Eu quero saber lá da onda que faz a onda certinho lá, se os caras tão treinando mesmo lá, naquela onda preparada que não falha. Olha, eu estive vendo uma piscina de ondas que tem no Brasil. É em São Paulo. Vamos lá, patrão. Então, a gente vai fazer um esquema com o patrãozinho aí pra trazer as imagens de lá, porque, né, eles vão divulgar as imagens ainda. A gente vai trazer as imagens e mostrar pro pessoal aqui nos próximos programas como que funciona essa piscina lá. Posso levar meu caiaque lá? Ele quer, ele quer que você caiaque, eu vou levar ele. Vou levar ele lá no Praia do Cristo. Vamos, vamos. Tá tendo uma onda lá que ela quebra do ladinho lá e vai parar lá pertinho do Porto Belo. Se você conseguir pegar uma ali, é a onda da vida. E tá tendo, tá todo, praticamente... Pra mim, se cair, acabou a vida. É, é a onda da vida. Ou você vai dar... Vamos, vamos, vamos. Vamos combinar de eu vou, eu vou pro quê? Não, é legal, é legal. É um desafio aquilo ali, esses dias eu te vi vendo. Você falou, falou, né, daí eu fiquei, pô, caiaque ali. Aí eu fiquei analisando como que a gente podia fazer pra ir lá. Tem como a gente entrar na água e ir lá buscar aquela onda. Tá, mas não é tão assim... Vamos ter que se preparar antes, né? Botar um coletinho salvar a vida. Não, não. Avisar os bombeiros. Não, eu sei nadar. A defesa civil, não, não me engano. Pelo menos boiar, eu sei. Mas é isso aí, vamos fazer essa daí. Não, lembrando você que você que vai surfar não pode ir sozinho. Você que não for surfar, leve os seus parceiros junto. Você vai surfar lá dentro, lá, ou peça pra alguém sempre ficar em terra, né? Em terra, na areia. Na areia. Te vendo de longe, cuidando pra não acontecer nenhum problema. E a gente sempre fala que sinal, como que é? A água na canela. Água no umbigo. No umbigo. Sinal de perigo. Aí já tô fogando, já, patrão. Anda lá, Marcelo. E então é o pessoal, né, que a gente comentou aí das associações, né, das histórias. E bem brevemente, né, pessoal, porque hoje a gente tem muita informação aí. Você pode buscar lá e realmente teve o pessoal que fez história aí nas associações de surf. Inclusive, quero citar uma associação muito bacana, que tem um trabalho bem legal, é a Aspar de Paranaguá. Eles estão com um trabalho muito bacana lá. Onde você chegou no Paranaguá? Eles têm... A sede é Paranaguá, né? Aí eles têm lá na Ilha do Mel. Tudo que acontece, assim, por exemplo, no surf, na Ilha do Mel, é... Responsabilidade de Paranaguá. Mas, enfim, é esse que acontece lá. Por isso que lá, assim, tem muito desenvolvimento do turismo também, né, uma... É um... Também uma... Como é que é? Uma reserva natural, enfim. Todo mundo que surfa quer surfar ali, né? Tem investimento grande de empresas que bancam as associações lá pra fazerem projetos. Agora, um projeto muito bacana que eu vi que eles estão fazendo um projeto de educação dentro da escola, educação ambiental. Então, tá sendo muito bacana. O surf, na verdade, ele é pioneiro nessas partes de projetos sociais, né? E que hoje nós temos aí de projeto social que saiu o campeão mundial, o Adriano de Souza. Foi o nosso campeão mundial que ele saiu lá, né? Várias... O Mineirinho, né? O Adriano de Souza e o Mineirinho. Enfim, é esse... Toda essa gama aí de assunto do surf que a gente vem também trazer aí pra todos. Deu tempo já na primeira bateria, patrão? Então, vamos ao seguinte, nós vamos tomar uma golinha de água ali, doce, não salgada. E a gente já volta, porque terminou a primeira bateria aqui do Aloha. A gente volta já. Na Raul Mac, em Guaratuba, você encontra a maior variedade em vendas, manutenção e reparos em equipamentos elétricos e a combustão. Peças e acessórios para ferramentas elétricas, roçadeiras, lavadoras, furadeiras, serras mármore e muito mais. Assistência técnica autorizada das melhores marcas do mercado. Makita, DeWalt, Jato, Trappi, Schneider, Jacuzzi, Nakashi, Kawashima e outras. Prensagem e venda de mangueiras de alta pressão. Robinamento de motores e motobombas. Raul Mac, desde 1995, atendendo você. Na Avenida Damião Boteiro de Souza 322, em frente à rodoviária. Fone 3472-9195 e WhatsApp 99788-5557. Estamos de volta. Voltamos. Você que viu aqui a propaganda da Raul Mac, estava passando para vocês aí. Essa semana tem promoção lá de Serra Mármore. Serra Mármore lá. Tem uma que você pode tirar pelo valor de 299 e outra de 329. Isso se ele for lá no Dinheiro e no Pix e que passaram para a gente até esse final de semana, né, patrão? Até sábado de manhã essa promoção para você chegar lá. E próximo mês a gente vai ter uma promoção bacana também lá na Raul Mac, do Dia dos Pais. Fica ligadinho junto com a gente, você vai ter os pais, ganhar uma ferramentinha, vai ser bacana. Lá na Raul Mac, parceiraça nossa aqui também da TV Guaratu. Marcelo, tem mais coisa da associação, hein, Marcelo? Tem das associações, a gente já falou, né, sobre as associações, a história, agora a gente vai fundar uma aí. Logo, logo a gente também já vai estar lançando calendário de atividades, o que vai acontecer, quem são as pessoas, enfim. Ainda tem um trabalho ainda para divulgar, né, fazer redes sociais. E esse trabalho, e esses eventos que vai acontecer, a gente vai tudo anunciar aqui também no programa Longue, na TV Guaratu, a gente vai estar acompanhando lá. Aí eu vou levar meu caiaque. E o pessoal também da Federação Paranaense, que é a que rege aí o órgão fiscalizador, né, então eles estão muito contentes que Guaratu não deixou, não deixou de ter uma associação, né. Está se movimentando de novo, né. A gente já está, né, fazendo a sequência aí, já começando um trabalho aí para não deixar parar. Show de bola. E a Federação agora teve uma nova eleição, né, tudo certinho aí agora esse ano, e estamos com uma diretoria nova. O Renatinho é presidente, que é um excelente organizador de eventos, ele também faz parte da OCEAN. É importante, né. Que é igual ao OCEAG. Então, o OCEAN é de Matinhos, e a OCEAG agora é de Guaratuba. Então, a gente tem quase iguais os nomes, mas com propósito também, mesmo propósito de fundir o surf, né, tudo. Então, o Renatinho, ele tem já essa experiência aí, né. E ele é uma mente muito aberta, e tudo que você passa para ele, assim, ele te responde, ele sabe como associação, que eu já estou atrás aí da homologação da nossa associação. Então, a Federação, ela está com esse novo trabalho aí. Então, quero agradecer também ao Renatinho aí, o pessoal todo da Federação, e o grupo todo, né, que eu não vou falar um por um aqui, que são quase, é bastante gente. Mas, enfim, eu fiquei como representante dos atletas, né, então, ficamos ali, ele perguntou se eu queria, eu falei que topava. O importante é estar junto com o evento, né, fazer acontecer. E é uma coisa que eu gosto, né, principalmente falando de atleta, falando dos nossos direitos como atleta, não tem, né, eu já, já tem na minha cabeça o que eu vou pedir para eles, que é o ranking, né, atualizado, e o ranking também para que a gente forme a equipe paranaense. E o ranking é muito importante, principalmente por causa dessa parte que vai ter essa ajuda da bolsa lá, né. Então, é importante os atletas estarem ranqueados para eles poderem fazer o pedido daquela bolsa atleta lá. Então, por isso, é muito importante essa parte do ranking, fazer com que os atletas tenham pontuação durante os eventos que acontecem no ano, para que quando chegue no começo do ano, no caso, ano que vem, ele esteja a pontuação que fique mais fácil. Porque se, simplesmente, você chegar lá, ah, não, eu quero ganhar uma bolsa, mas tá, e daí, o que você participou, como é que vai ser? Então, fica um pouquinho mais complicado. Então, com esse trabalho que eles vão estar fazendo e ranqueando todos os atletas, eu, com certeza, estaria por último, lá em zero. Mas é importante a galera estar ranqueada para poder mostrar o que vem fazendo e o que vai poder, porque quando o cara está ranqueado, ele abre portas para outros eventos. É, porque você está numa federação, né, paranaense de surf, que é a tola. É o teu esporte, então, você tem que ter a tua federação, você tem que ter a tua associação. Enfim, nós estamos procurando caminhar nesse sentido para se tornar, realmente, referência no surf paranense novamente. Porque o surf paranense, ó, a gente está, o Peterson Crisanto está representando o Paraná. Ele é de Matinhos, nosso vizinho. Enfim, está lá na elite mundial, né? Então, ele, como muitos, tem a chance de representar. E são desses projetos, são dessas organizações, desses rankings, que saem esses atletas, né, de ponta. Então, eu já estou nessa ponta, já faz tempo aí, graças a Deus. Já está quase sendo fora da ponta, da idade. É, eu já estou nas minhas categorias e estou mandando bala, não tenho... Mas tem uma molecadinha muito boa na cidade aí, a gente fica feliz, molecadinha. Tipo assim, não desistam, né? Se a onda está baixinha, fica cegado que o vento vai rodar aí, vai melhorar as ondas e a gente vai caminhar num patamar bem bacana. Marcelo, a galera quer saber, final de semana, o pessoal começa a vir já aqui para Guaratuba. Já hoje, né? Hoje a galera começa a vir, vai ter onda no final de semana? Vai vir friaca, como diz? Ou vai estar de boa para a gente pegar aquela escozinha? Segundo nossas previsões aqui da Nostradamus... Surfiguru, nós temos aí, hoje tem influência de leste, a gente chama de lestada. É uma lestada, só nós que sabemos o que é lestada. Então é uma... é ventos que vem, que sopram do leste, então é do mar para... Para a terra. Para a terra e de manhã ele acontece ao contrário, venta da terra para o mar, até meio-dia mais ou menos. Aí meio-dia já vira leste de novo. A serraçãozinha aqui baixa de manhã não dá nada, dá para surfar do mesmo jeito. É, amanhã é previsto aí a serração, né? Para a nossa costa aí, mas acredito que já abre aí com 9 horas da manhã, 10 horas aí. Já está de boa. Já está abrindo, né? Essas são as previsões, né? Semana passada estava bem lisinho ali na parte perto do Vila Real ali, estava um tapetinho ali. É, estava baixo o mar, né? E agora aí tem um metro de onda e estamos com a influência da lua nova. Então de manhã ela está seca, a maré, a onda fica miudinha. Fica meio metrinho, meio metro. E a partir de sábado, né? A partir de sábado ela ganha força mais para... Deixe um pouquinho mais. E a partir da tarde dela começa também a ganhar um pouquinho de volume a onda. Então vai estar entre meio metro e um metro. Aí você vai seguir aí, está estabilizado o gráfico. Então durante o sábado, domingo, segunda e terça. Claro que ele vai dando uma diminuidinha lá para terça-feira, mas vai acontecer isso. Leste na parte da tarde e oeste na parte da manhã, o vento, né? E a ondulação, pessoal, é a melhor ondulação que tem para nós. Funciona em todos os lugares. Central, Brava, Barra do Saí, Coroados, Valinha, enfim. É a ondulação de leste. Então a onda ela chega certinho para nós e... Chega de frente mesmo. Hoje estava uma... Uma beleza. Hoje estava uma beleza. Não tem nem o que... Que horas você está acordando cedo para ir surfar? Olha... Acordar cedo para mim é seis horas da manhã. É. Um abraço para... Olha o meu canhaco, meu canhaco está ali já. Chegou o meu canhaco. Meu canhaco é laranja, patrão. Verde é coisa do cavalite. Verde é coisa do cavalite. O meu é laranja. É esse mesmo aí, é esse mesmo. Vai dar sorte, é verde. Esse é do cavalite, pô. Cara, é muito legal. Então é isso. Vai ter onda, vai ter uma brincadeira. Parece que vai ter sol, né? Parece que só amanhã vai amanhecer um pouquinho nublado, mas vai abrir um sol e vai estar oscilando a temperatura entre 16 e 23 com a 24 graus. Parece que vai ficar de manhã, de tarde. Olha lá, ó. Nossa caia aqui. Ah, agora melhorou. A realidade melhorou. Ainda melhoradinha. É. Aqui esse rapazinho aqui. Não, é. A gente brinca, mas não. Mas, ó. Nós vamos fazer ainda. Vamos fazer um desafio do caiaque. Eu vou lá. Não, mas vai dar certo. Vamos fazer, eu vou lá. Não, vai dar. Ó, patrão, vai lá filmar aí, patrão. Patrão, vai lá ver o caiaque. Vai ter que, o VAR vai ter que estar junto e o Catu. Tu lembra que o desafio é eles, né? No stand-up. Vou jogar eles lá na onda e... Eu vou no caiaque. Eu vou no caiaque que eu nem molho. É, tem essa vantagem. Se você não cair, você não se molha. Não, não vou cair. Faz tempo que eu não survo no caiaque, mas eu vou... Não, mas vai dar certo. Deixa as coisas, dá uma acalmadinha aí que a gente libera e a gente vai fazer assim. É, agora até falar ali, tá liberando aí os eventos agora, né? Liberou. Tomou vacina já, velho? É verdade, rapaz. Tomei a vacina, tá aqui, ó, já. Tomou primeira já, velho? Tá no muque aqui, no braço. Tomei. Ontem? Chamaram. Celular, olhei. Bora, vamos tomar. Tomei. O patrão tomou também, velho. É. Eu também tomei. Não, a gente fica feliz, a gente fica brincando. Ainda bem que pelo menos tá vindo a vacina pra galera aí e tá começando a se movimentar. Tanto que, pra mês que vem, já tá tendo boas notícias, a gente até comentou ontem isso no programa do Minuto do Esporte, sobre os jogos da juventude, jogos abertos, que já começaram a se movimentar. Semana que vem a gente vai ter visita do representante do Estado aqui na cidade e a gente vai conversar com ele aí, saber quais são as propostas do Estado. Vai ter um monte de coisa bacana. Quer dizer, então isso mostra que a gente tomando essa vacina, as coisas vão começar a abrir de novo aí. O esporte, principalmente aí. A questão do surf aí, começar a ter os eventos. Porque, infelizmente, pra gente fazer o surf, você foi participar na Santa Catarina, todo mundo de máscara, não pode ter aglomero, mas a gente sabe que existe. É. Né? Vai o núcleo da tua torcida, vai lá, três, quatro minutos contigo, já tá começando a aglomerar. E a galera tomando a vacina, acho que fica um pouquinho mais fácil pros caras começarem a organizar uns eventos, outros começarem a liberar as coisas. Eu acho que muito foi enfatizado pra que eles fizessem o evento com transmissão ao vivo e eles estavam falando na transmissão ao vivo pro pessoal não ir pra praia, pra torcer pelo link lá pelo YouTube. Entendeu? Então, essa era a pegada lá de Santa Catarina. Então, a gente espera que aqui seja quase a mesma coisa. Eu sei que uma transmissão ao vivo lá, o custo é muito alto pra um evento, mas seria uma alternativa pra que não se aglomerasse tanto, né? Lógico, é um esporte ali, o pessoal vai estar ali, né? Nesse contato. Não tem como não. Mas seria uma dica aí pro pessoal, né? Fazer uma transmissão ao vivo, eu sei que é caro, mas seria uma boa. Mas todo mundo tá lá... Chama a nós, chama a nós, né, patrão? Chama a nós que a gente conversa. É. Eu chamo a nós. Então, daí sim, mas a gente vai estar lá com máscara, vai estar respeitando o distanciamento, é isso que eles pediram. Então, você faz a inscrição, você recebe o que você tem que fazer lá. Seus deveres. É, então, pandemia, ela aconteceu isso e a gente teve que se adaptar. E mesmo depois da vacina, temos que continuar sem pena com máscara. Marcelo, passa pra galera, então, qual vai ser o point desse final de semana, o local mais bacana pra turma lá pegar espuminha lá esse final de semana. Tem duas pessoas que comentaram comigo aqui, mandaram inbox, que eu falei da Central os três programas, os quatro programas praticamente, que só na Central tava dando onda. Gente, na Central é uma possibilidade de eu, que sou atleta profissional, o Rick com o caiaque dele e você que tá aprendendo a surfar. Por isso que eu indico a Praia Central. Não que é mais segura. Ele quer dar brincadeira de qualquer jeito. É, não que é mais segura, porque seguro não tem, é difícil, aquilo que eu falei, o esporte, ele requer segurança. Mas os picos pra onda, pra performance, pro pessoal ir lá tirar um tubo, dar um aéreo e fazer aquelas manobronas lá, aí vai ser a brava. Durante, por ser leste, nós temos o pico, né, que é do lado das pedras, por aquela influência do balanço, que ela forma um triângulo, ela forma uma onda ali, que é, entre aspas, ali, é difícil de surfar aquela onda, então muita gente não gosta. Eu já levei um pacote, eu já levei um pacote ali. Eu escuto, ah, Marcelo, ah, o pico tá muito balançado. Beleza, vocês escolhem o lugar que vocês querem surfar. Mas o melhor lugar vai ser a brava e tem a valinha. Eles chamam tanto a valinha que é lá onde tem aquele portal bonito lá, que o pessoal fez no final da rua lá, que tem, assim, bastante coisa lá, aloha, tem lá até uma balança, enfim, bem bacana o pessoal fez lá, do Balneário Iliana, da Vila Iliana. Então, mandar um abraço lá pra eles também. Um abraço pra toda a galera, hein? E é isso aí, pessoal, a Balneário Iliana, pico de Guaratuba e, como falei pra você, de leste vai funcionar barrinha, coroados, é só aproveitar. É só aproveitar. Vai tá bom esse nosso semana. Show de bola, então, galerinha. Marcelo, dá tchau pra turma que o patrônio tá fazendo assim pra gente. Pessoal, muito obrigado, peço desculpa a todos aí do outro programa, a gente ficou devendo, mas agora estamos aqui no ar e agradeço a vocês. Facebook, Youtube, Instagram da TV Guaratuba, Minuto do Esporte e programa Aloha. Muito obrigado, fiquem com Deus. É isso aí, galerinha, um abraço pra vocês e cuidado lá nas ondas também lá. Valeu, galerinha. Aloha pra você e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.